Chegou na salve meu coração Chegou na salve meu coração Chegou na salve meu coração O que é oração, o que é oração, o que é oração O que é oração, o que é oração, o que é oração O que é oração, o que é oração, o que é oração O que é oração, o que é oração, o que é oração O que é oração, o que é oração O que é oração